Salve, tropa da prota! Como é que tá por aí? Ó, por aqui tá tudo certo. Se liga, hoje a gente vai trazer mais uma forma de organização interessante aí nesse Battle Royale tão amado por nós. O Free Fire precisa muito de uma certa atenção, né, em como o time se organiza, mas você precisa conhecer as armas, conhecer as munições, conhecer as cidades, os personagens, os pets e, caraca, fica muita coisa pra nossa cabeça. Mas não pra você, irmão, porque você assiste os vídeos da prota. Você tá com tons brabos e hoje, irmão, hoje você vai aprender tudo de queda e de rotação. Ó, segue o fio aí e pega a visão, tropinha. Antes de começarmos, não deixa, cara, de se inscrever no canal, ativa o sininho aí, ó, senta o dedo no like, já é? Faz a boa pra gente, ó, se bora pro vídeo. Como já dissemos, rapaziada, isso aí todo mundo sabe, o Free Fire, ele pra muitos hoje no Brasil, ele não é mais um joguinho. Hoje a gente tem muitos players incríveis que conseguem dar uma condição melhor pra família, mas quem foi que disse que é fácil? Não é não. Pra eles chegarem lá, precisaram de muito, mas muito estudo e muita prática. Jogaram anos e anos, viram vídeos como esse aqui, pra aprender a evoluir e a prota, rapaz, te garante. As noções básicas de queda e rotação, elas são muito importantes. E a gente dividiu assim, ó, na queda a gente tem alguns fatores muito importantes, que são eles. Na queda, pulo do avião, observação, distribuição e loot e a comunicação constante entre os jogadores, certo? Passado esses procedimentos aí, a gente avança pro próximo, que tem as partes das rotações, né? Onde a gente vai ver a rotação atrasada e a rotação acelerada. Sabendo o básico desses pontos aí, a gente consegue evoluir muito no joguinho, tá bom? Ó, na queda, pulo do avião. Mas, Prota, o que é que tem de difícil em uma queda no pulo do avião? Eu acho que é só escolher o lugar, pular aí, certo? Errou, meu amigo, errou feio, errou rude, meu jogador. Brincadeiras à parte, a queda do avião é um dos momentos mais importantes. Ó, vou te dar uma visão. A grande INTZ, na NFA, ela já morreu inteira, inteira, em Brasília, no paraquedas. Porque um dos integrantes simplesmente esqueceu de colocar o Falcão. Agora vocês imaginam só a vergonha que eles devem ter sentido. Morrer no paraquedas em plena NFA. Para resolver isso, antes de todas as partidas, vocês precisam conferir se o jogador tá usando o Falcão. Isso vai prevenir esses erros, porque se alguém dos quais adversários usar o Falcão e vocês não, e eles, por acaso, tentarem contestar a cidade que vocês estão indo, vocês vão cair atrasados. Provavelmente vão morrer, fechou? E, ah, não se esqueça, também isso aqui é muito importante. A distância em média que vocês conseguem percorrer no céu, tá? Quando o avião tá passando, desde que você pula do avião até o momento que seu pezinho encosta no chão, é de dois quadrantes. Quadrante, aquele quadrado que tem no mapa. Então, você pode usar e abusar deles, tropinha. Eles estão aí pra te dar uma noção de espaço perante ao mapa. Pode usar. Observação. Rapaziada, como todo mundo sabe, é muito importante a gente estar atento, né, a tudo que acontece à nossa volta. Isso aí, mano, é necessário desde o momento que você entra no avião. Entrou no avião, tem que estar completamente ligado. E é indispensável ter todos os players atentos olhando pra bundinha do avião e informando sobre as rotas dos inimigos, mais ou menos assim, ó. Uma rota, assim, de norte a sul, tá? Onde o avião passa primeiro lá em mil, lá em cima, no mapa bermuda, né? E por último, lá em Mars Elétric. E o seu jogador observa, fica olhando pra trás e vai falando, ó. Pulou dois squads pra mil, agora pulou um squad pra Cape Town, foi um squad pra Shipyard, foi um squad pra Bima, e assim em diante. Até o momento que vocês pulam, né? E vocês sabendo dos seus inimigos voltar, vocês conseguem tomar uma decisão melhor na hora de rotacionar. Se você viu que foi seis times pra esquerda, se é safe de um não ir pra aquele lado, você já sabe que vão ter seis times lá dentro. Então você já sabe que é um pouco mais perigoso você fazer essa entrada. A distribuição, o loot e a comunicação, rapaziada. Quando o squad cai em uma cidade, o loot sempre tem um maluco do squad que quer cair na mesma casa que você. Uma cidade inteira à sua volta, muito recurso foda ali, o lugar é gigante, o indivíduo vai colado com você pra lootear. Aí dá vontade de matar o maluco, né? Mas calma, rapaziada, a prata vai te ajudar com isso. Geralmente, isso acontece porque a equipe não separou o pular. Temos hoje a opção de seguir o cara na hora do pulo, né? Mas se você não se desgrudar desse jogador, você vai cair colado com ele. Não pode cair colado, só cai coladinho quando tiver alguém tentando contestar a cidade de vocês. O ideal é o seguinte, os seguintes procedimentos. Pula junto, observa pra ver se tem alguém vindo pra contestar a sua cidade, né? E se não tiver vindo ninguém, peça pro time todo se desgrudar e vai cada um pro seu canto. Enquanto vocês estiverem looteando, vocês sabem as funções de cada jogador também, né? Sabem quem pega Barret, quem pega Carapina, quem pega Balbal e etc. Se você achou a arma do seu amigo, não demora. Usa a função de marcar o item no mapa e avisa ele. Seguindo é mais ou menos assim, ó. Ó, Barret marcada aqui na garagem dos fundos, na área do Joãozinho. Entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Vocês precisam se separar pra cada um lootear uma parte da cidade. Com isso, vocês economizam tempo. Pô, fica a dica. Na rotação atrasada, rapaziada, e hoje, assim, é, querido joguinho, a gente tem muita opção de rotação, né? Tem os que lutam, normalmente, avançam pra safe no tempo normal. Os que lutam, esperam pra rotacionar. E tem os que aceleram pra um ponto. Geralmente, as rotações, elas são usadas por quem cai nos lugares afastados do mapa, né? Porque, geralmente, esses lugares não estão dentro do círculo da safe. Ó, um exemplo perfeito disso é a noise. Por muito tempo, ela caiu em observatório. E, quando tinha muita gente, eles trocavam tiro lá. Mas, quando não tinha ninguém, eles limpavam ali rápido e aceleravam pra Catullo Steel. Aí, depois, subiam pra Bimasac, que eram os lugares que estavam perto da safe. E essa é uma das opções. Mas, você também pode esperar a primeira safe bater e usar o radinho para ver o segundo círculo da safe. E também tem mais. Além disso, você também pode, por exemplo, fazer como a equipe da Black Dragons na LBFF fazia. E fazia muito. Eles caíam em MT Villa, Golf Course e Carry, luteavam, tomavam o gás da primeira safe e deixavam aparecer a segunda. E usavam o radinho pra buscar a informação da terceira safe. A outra opção também é a rotação acelerada, né, rapaziada? Ó, do mesmo jeito que a equipe que pode atrasar uma rotação, ela também pode acelerar. E muito! Eu vou dar um exemplo maneiro pra caramba pra vocês que eu vi na LBFF. Um exemplo muito maneiro foi que a God, na LBFF 5, ela cai, né, em Fire Brigade, que é o famoso bombeiro empurratório. A gente sabe que ali tem aquela parte central de Fire Brigade e tem muito loot naquele espaço pequeno. Certo? Então o que que eles fazem? Eles caíram lá, pegaram uma arma qualquer, sem colete, mano, sem capacete, sem nada, mano. Só o que eles tinham ali era ódio. Se juntaram, entendeu? Aceleraram pra dentro de Brasília com 30 segundos de jogo. Quem caía a Brasília era a Metagame, que também é uma equipe muito boa. Só que eles tinham jogadores separados, porque naquela ideia, como eu falei pra vocês, no início do jogo, os jogadores se separam pra lutear pra poder ganhar tempo. Só que a God não perdura. Ele pegou a desprovenida e conseguiu o abate. É o que eu falo, a vantagem de você rotacionar muito rápido é o elemento surpresa. Ninguém espera que um time acelere tanto assim, e é nesse erro que você se dá bem. Fechou? Rapaziada, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo e ó, um beijo. Fui!